Isso aí galera, Henrique na área, beleza? Tamo aí com o vídeo aí de... Resident Evil, beleza, meu irmão? E vamos nessa, mano, vamos jogar aí. Fala. o título de abril eu sou a abril eu sou que eu sou eu sou eu sou é eu eu estou eu estou eu não eu não eu estou eu estou eu estou Ah. 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 Ah.